Caracos 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 Vamos. Uma das portas. Espero que a Razia possa explicar o que está acontecendo. Tem água ali. Ele não vai impedir o armamento. Ele está como se eu tentava tirar o seu reino dele. Por que ele está tão obsesionado com o poder? O que isso faz com ele? O armamento está crescendo mais forte, e seu irmão matou muitos inimigos. Colocando sua energia no medallion, ele deve ter caído sob o peso do armamento. O poder que nós adicionamos para a sua parte do seal deve ter te abençado. Por que você não me ensinou que isso poderia acontecer? Nós pensamos que você seria mais rápida para se reunir o medallion. Você deixou seu irmão convidar a você de esperar até que seja muito tarde. Se eu pegar o seal do Malique e reunir os pedidos, ele vai chegar aos seus sentidos? É possível. Em qualquer caso, o mais tempo que nós esperamos, o mais forte o armamento será. Você deve encontrar seu irmão novamente. Essa vez, se ele não te dará sua parte, você deve tomar por força. Ele está sendo controlado. Eu não vou atingirá-lo. Você me diz que o Malique era um líder inteligente. Se ele está além de ajudar a sua gente agora, você deve ser a pessoa que tomar seu lugar. Eu não quero seu poder, ou seu reino. Eu vou fazer ele ver razão. Então, você deve se preocupar. Nós lhe daremos a ajuda que podemos. Adia Ogro, Vardo. O que é isso? O poder das marinas. O domínio da água. O domínio da água. O que é ali? O que é que é, hein? A de agora. O domínio da água. Nossa, será que ele vai com a mesa no espaço do jogo todo? De ataque não muda nada. Mais uma ideia? Caracas. É solidificada por um tempo. A água se tornou sólida em meu comandante, parece que o Jinn pode controlar os elementos eles mesmos. A água se tornou. Não. Não deixe-me aqui para morrer. Por favor, me envia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que está acontecendo aí? A prisão. Por favor. 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 Gente, lá vem a galerinha de escudo. Gente, lá vem a galerinha. 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 O que? Gente, lá vem a galerinha. 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 Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Um necro. Tchau. 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 Ponto disponível. Tchau. 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 Obrigado.